Eu sou a Maria de Luz, e eu sou a Maria Claudete. E nós somos irmãs. E nós fazemos, eu faço parte do grupo Fiat Voluntas Tu, Brasil. E eu estou aqui para falar, né? Para mostrar para vocês como que é a minha vida na Divina Vontade. Então, eu e a minha irmã, todos os dias, nós fazemos nossa meditação do Livro do Céu. E nós sentamos aqui no sofá, aqui na sala aqui, né? Que é o cantinho nosso. E a gente fica, geralmente, das sete e meia até nove e meia, né Claudete? É, da sete e meia até nove e meia. Todo dia, a gente fica aqui meditando o Livro do Céu. E a gente lê, assim, na faixa, assim, dos três, quatro capítulos, às vezes até cinco trechos, né? Do Livro do Céu. A gente lê, medita, ela pergunta, eu explico, ela pergunta se não entendeu, né? E a gente tenta entender e rezamos, pedimos Jesus, né? Que nos dê uma luz para que a gente possa entender o que que ele está nos dizendo naquele trecho. E a nossa vida mudou muito, graças a Deus, depois que a gente passou a meditar o Livro do Céu, né? E viver na Divina Vontade, né Claudete? Muito bom, é. A gente notou que muita coisa na nossa vida tem mudado com relação, assim, até nosso relacionamento nas irmãs, uma com a outra, mais amor, a gente também com as pessoas e a gente vê também o mundo, a natureza, a criação, né Claudete? É. Tudo com outros olhos, não é mesmo? A gente olha e vê tudo com outros olhos, já não é mais a mesma coisa, né? Da gente olhar e ver lá um sol lá em cima, uma florzinha, assim, passava tudo despercebido para a gente. Hoje, não. Eu sempre falo ali para a Claudete, quando a gente olha na natureza, tudo que a gente vê, até no copo d'água que a gente toma, a gente, é o te amo de Deus para nós. A gente vê que é o Jesus dizendo eu te amo, Jesus cuidando de mim, dela, de cada um de nós, através da criação de tudo que ele faz por nós. E é maravilhoso, eu convido a todos, né, que estão ouvindo esse vídeo, que venham participar, venham participar desse Cairós, né? E é maravilhoso conhecer o que é viver na Divina Vontade. O que é viver, né Claudete? Muito bom. Isso aí, aprendendo. É. Divina Vontade, vem aqui. de Vida Vontade, ainda na minha vontade, viante. Então, esse aqui é o cantinho, onde eu gosto de meditar o Livro do Céu. Todo dia, eu com minha irmã, nós a gente fica aqui, meditando o Livro do Céu. É aqui, na minha sala. Aqui. Aqui. tem o sofá. Aqui tem o vidro com água, que eu gosto de ficar, deixar pra mim beber, né? A gente fica, eu leio o Livro do Céu e vou explicando pra minha irmã, sabe? a gente vai meditando, conversando, explico pra ela, que ela não entende, ela pergunta, entendeu? É assim. Aqui é minha árvore de Natal. E aqui, esse quadro aqui, da Ave Maria, é muito bonito. Ele é bordado, sabe? Bordado. é muito bonito. Então, é esse cantinho aqui que eu gosto de meditar. Olá. Eu sou a Maria Helena e venho mostrar o meu cantinho onde eu medito O Livro do Céu de Luísa Picarreta, onde eu me aprofundo nos conhecimentos de Jesus para aprender a amá-lo mais, a conhecê-lo mais. Então, este é o meu cantinho e aqui onde eu fico, estou a gravar com o telemóvel, mas eu tenho aqui o meu tablet onde eu tenho os grupos do WhatsApp, onde partilho os vídeos que gravo, os áudios que gravo, não é? E também onde trabalho para fazer os vídeos. Normalmente, coloco aqui o tablet nesse vasinho, né? Pronto, acima a altura e pronto. É aqui o meu cantinho. É aqui que eu gosto de estar para meditar o Livro do Céu e estar com Jesus. Estar com Jesus é aqui o meu cantinho onde eu fico para me aprofundar nos conhecimentos do Livro do Céu. E quando não estou aqui, às vezes estou cansada e quero ouvir, ando um bocadinho pela sala, mas também é aqui onde eu gravo as partilhas diárias para colocar no grupo. Às vezes quando há barulho, né? Porque estou muito perto da janela da rua e às vezes há muito barulho e também às vezes há barulho mesmo do outro lado do prédio, não é? Os vizinhos ao saírem também fazem algum barulho. quando tem assim muita movimentação, então eu me fecho no meu quartinho e fico a meditar ou a fazer a gravação quando tenho que gravar. Às vezes vou para lá para evitar o barulho e pronto fico lá. E é este o meu cantinho onde eu tenho meditado o livro do céu. Amém. Divina vontade reina na minha vontade. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL